Mas o que é esse monte de coisa aí? Ah, eu vou viajar Viajar aí? Vai levar uma câmera? Eu vou pra Três Lagoas pescar Legal, hein? É, vamos preparar GPS, irmão? Sim, uai Um mapa? Tem que ter Como é que eu vou viajar sem mapa? Rapaz, seu E esse aqui? Meu celular Ah, entendi, pra fazer ligação, né? É E o WhatsApp? WhatsApp, o que é isso? Meu Deus do céu Não conheço o WhatsApp, não Só tem essas coisas lindas aqui, ó Tem a máquina Eu vou tirar umas fotos pescando Interessante, né? Não posso esquecer nada Tem que ir tudo Rapaz Por que você não usa um celular grande assim? Celular grande? Ah, não Daqui da telona, tudo Já tem Mapa, tem câmera Tem tudo nele Não, eu não conheço, não O que eu conheço é isso daqui Melhor isso aí, então Sim, pra mim é Vamos pescar? Eu prefiro o telefone com botão Botão de desligar Botão de ligar Os números bem grandes Olha isso aqui, que raridade Motorola Botão de desligar Botão de ligar E os números bem grandes Ah, porque é mais fácil de mexer Tá aqui, ó Olha esse LG Deixa eu apagar a luz aqui Pra ficar mais fácil a visualização Esse aqui ainda está funcionando Vou tirar aqui do carregador Que eu acho que vai durar um pouquinho Ah, mas é melhor Porque O botão OK, ó Tá aqui, ó OK, né? Botão voltar Voltou pra tela inicial aí, ó Eu quero fazer uma ligação Eu já digito direto o número, ó E aperto o verde Ele vai fazer a ligação O vermelho desliga Pois eu vou mostrar pra você Que é muito mais fácil usar um desse aqui Ou um desse Do que esses modelitos antigos aqui Tá aqui, ó Vou desbloquear Tá bloqueado, olha só Aperta essa teclinha Ele desbloqueia O SIM Tá aqui Então vamos lá Aí tem o menu, né, ó A gente vem aqui, ó Clica menu Aí tem as opções aqui, ó Ferramentas Jogos Chamadas Aqui embaixo, se não me engano É configurações Ó, mensagens passou ali em cima OK, configurações Olha só Aqui você vem Muda idioma Data e hora Chamada Bloqueia automática Enfim Esquece isso aqui Isso aqui é passado Vamos pro que interessa aqui, ó Vou acender a luz Pra apresentar o aparelho Os aparelhos de hoje em dia aí, ó Por fora Como que eles são? A ideia é praticamente a mesma disso aqui Mas olha só Ele tem um botão aqui embaixo Nesse caso, tá? Notem Que nesse aqui já não tem E nesse aqui Tem também É muito parecido Afinal os dois são Samsung aí, ó Se bem que da Motorola Tem alguns também Tem um botão aqui Na lateral Tem aqui, ó Botão de volume Quando ele é um pouco maior Ou separado É o botão de volume Deixa eu mostrar aqui No outro Samsung Olha só Tá vendo, ó Separado Volume mais Volume menos Pra baixar o volume E aqui Pra cima Botão é o volume mais E pra baixo O volume menos No Motorola Também tem aqui, ó Botão de volume E esse botão menor É o Power Ele é de ligar o aparelho Olha só Dei um clique Já acendeu aí Esse aqui também, ó O Power no cantinho E esse aqui também Beleza? Eu deixei todos eles Na tela Como se fosse um aparelho novo Vou apagar a luz aqui Pra mostrar melhor Como que funciona o aparelho Diferente desse Antigo Que era tudo nos botão Esses aparelhos São pela tela Olha só Vou iniciar aqui, ó Ele é sensível ao toque Tá vendo, ó Muito mais prático Do que ficar lá Clicando pra baixo Pra cima Pro lado E ok Vou colocar em português Vou apertar aqui Essa setinha amarela E vou deixar ele andar Aqui Já tá em português Vou clicar na setinha amarela Beleza? E esse Samsung branco Também já está em português Aqui Se não estivesse Eu clicaria na setinha E aparecia as opções Ok E setinha Pra ir pra frente Beleza? Partiu pra frente Nessa parte aqui Ele está me perguntando Se eu tenho Internet Sem fio Pra colocar no aparelho Eu vou pular essa parte Porque já é uma parte Mais avançada Então eu vou em próximo Aqui embaixo Ó Aí aqui ele está me perguntando Se eu aceito Os termos de licença Olha só No Motorola Também está perguntando Ó Eu vou clicar em pular Ele está perguntando Você tem certeza Que você quer fazer isso? Eu ignorar Sim Vamos ver aqui O Samsung Vou pular também Olha só Pulei E aí ele está me perguntando Aqui os termos de licença Eu vou tirar um Vou tirar o tique aqui Só por uma questão De comodidade Porque ele pergunta Se eu quero compartilhar Os meus dados Com a Samsung Ah Eu não vejo necessidade Clica em seguinte Ele está me perguntando Aqui se eu concordo Ou não Eu concordo Beleza Já está me perguntando Sobre a data e hora Nesse aqui Olha só Se você está me acompanhando Com um telefone Faça o mesmo Ok Olha só Ele está me perguntando Sobre a hora Aqui Eu não vou colocar Mudar nada Só vou apertar em próximo Já perguntou Meu nome e sobrenome Aqui eu tenho que aceitar Alguns termos Aqui Se você quiser ler Você pode ler tudo Não vejo necessidade Disso Está aí Está andando Aqui perguntando Meu nome Eu vou pular Essa parte do nome Não vou pôr nome Ele está me perguntando Se eu quero colocar Para proteger Meu dispositivo Colocar uma senha Eu vou tirar Só para poder fazer Um negócio Ser mais rápido E prático Ignorar assim mesmo Está perguntando Se eu aceito Os termos do Google Também Você poderia descer E clicar Eu vou falar Que eu não quero Nesse caso aqui E próximo Que a minha intenção É mostrar para você Como que funciona O aparelho Ok Deu um entender Ali Deixa eu aumentar O brilho Para enxergar melhor Olha só Vou continuar Só nesse Samsung Agora Vamos lá Próxima Ele me pergunta O nome Eu venho aqui Clico em próximo Não tem aquela Ok lá embaixo Esse aparelho Ele tem a opção De impressão digital Para quando eu tiver Bloqueado o aparelho Eu venho Coloco o dedo E desbloqueio o aparelho Vou colocar não Obrigado Porque eu não vou Configurar isso agora Isso é uma outra história Para outro vídeo Ignorar Pergunta As mesmas coisas Que perguntou No Motorola Eu não vou deixar Ticado essas coisas Mas é opcional Tá E aceitar aqui embaixo Beleza Aqui é a parte Que ele pergunta Se eu quero Os aplicativos da Samsung Eu não quero Então eu vou pular E finalizar Beleza Vamos ver o outro Aqui rapidinho Seguinte Seguinte ao nome Ignorar Avançar De qualquer maneira Que eu não quero Colocar senha Vou tirar o serviço Do Google Aqui que eu acho Que não precisa Tá vendo Tudo no toque Do dedo Aqui Bem simples O objetivo Vou chegar na parte De mexer no aparelho De verdade Ok Ele pergunta Se eu quero Iniciar uma sessão Da Samsung Eu não quero A Samsung É meio um pouquinho Chato nessa parte Diferente do Motorola Que não pediu nada Como vocês viram Beleza Estou com os três Aparelhos Iniciados Ok Olha só Os três Iniciados Como se fossem Novos Não tem nada Ainda Não tem contatos Não tem nada Como que funciona O aparelho Hoje em dia Né Ah Mas isso aqui É mais simples Porque tem o botão Vermelho Aqui Opa Aperta o vermelho E sai de tudo Né Muito bem Esse aparelho Aqui Também tem um botão Com o sócio Vermelho Que é esse No cantinho Aqui ó De voltar Vou apertar ele Voltou Tá vendo Eu vou entrar Nas mensagens Olha só E vou apertar O voltar Ele vai voltar Para a tela inicial Essa é a primeira Dica De como se mexer No celular Esse botãozinho Com o símbolo Aqui ó De voltar Tá Esse botão Vou colocar na câmera Para você ter uma ideia Ó Voltar Voltou Para a tela inicial Então a primeira dica O botão Voltar Vou apertar o power Vou desbloquear o aparelho Vou entrar nas mensagens Olha só Motorola Olha o símbolo De voltar aqui ó Não são iguais Mas são parecidos Tá vendo ó Voltar Eu clico em voltar Pronto Voltou para a tela inicial Olha lá Todos os aplicativos Estão aqui Voltar Decore isso Voltar Voltou Volta tudo Beleza Olha só Telefone Olha o símbolo Voltar aqui ó Nesse caso aqui Os dois são Motorola São muito parecidos Tá vendo ó Então Voltar Voltou Para a tela inicial Vamos aprender Mais um botãozinho Então vamos lá Vou Abrir esse aparelho Aqui Olha só Você viu que para desbloquear Eu só passei o dedo na tela Ele desbloqueia Diferente desse aqui ó Que eu tenho que apertar Aperto o vermelho Aí ele aparece Desbloquear ali Eu aperto aqui embaixo E o sim Nesse aparelho Olha só Passei o dedo Desbloqueou Que maravilha hein Aí eu venho aqui ó Entro em qualquer um aplicativo Vamos imaginar O telefone Telefone Olha só Se eu fosse fazer uma ligação Eu colocaria no telefone E apertaria o verde Ele não vai fazer a ligação Porque está sem o chip É quase a mesma ideia Desse aqui A diferença é que Eu só preciso acessar o telefone Olha só Esse botão aqui ó O grande É o home Que ele chama Vou voltar no telefone E vou apertar ele Olha só É como se fosse um voltar Ele volta para essa tela inicial Ah mas o voltar Faz a mesma coisa Então Esse botão home Ele volta para a primeira tela Esse botão voltar Ele volta aplicativo Por aplicativo Vou te dar o exemplo Eu vou abrir Mensagem Vou apertar o home Contatos Grupos Adicionar Beleza Olha só Vou apertar o voltar Não vai voltar para o home Que é aquela tela inicial Ó Apertei uma vez Duas vezes Três vezes Está vendo Ele está voltando Na mesma ideia Olha aí Voltou E voltou para o home Simples né Olha só Vamos no telefone Eu venho aqui ó Registro Favoritos Contatos Tudo isso Você vai fuçar No dia a dia Você não precisa Fazer tudo isso Hoje Tá Olha só Mais Então O último que eu cliquei Foi no mais Apareceu essa caixinha Eu venho no voltar Ó Apagou o mais Ele vai voltar Para o favoritos Voltar Opa É não foi esse caso aqui Que ele entendeu Que fechou A gente erra também De qualquer forma Voltou para a tela inicial Olha aí que bacana Eu tenho Telefone Opa Aperto o home Telefone Contatos Mensagem Internet Aplicativos Você vai mexer em um por vez Não precisa querer aprender tudo de uma vez Ok Olha lá Vamos aprender a mexer na câmera Achei a câmera Olha aí Vou tirar uma foto É esse botão Tirei uma foto Quero ver A foto que eu tirei Ele apareceu um quadradinho Aqui ó Clico nele Ele vai abrir o quadradinho E é isso aí ó Mas enfim A primeira aula Só serve para mostrar Os botões De baixo Para que que servem Da lateral Tá Cada aparelho tem um botão Específico Tá Pode ver que o Motorola O botão Power E o botão de volume Estão juntos Praticamente Olha só Vai foco Ajuda Já o da Samsung O da Samsung É um de cada lado Tá vendo Mas a função É a mesma Beleza Primeira aula Tá dada aí Para quem Quiser acompanhar Nosso canal aí Se inscreve Deixa aquele joinha Próximo vídeo aí A gente vai se aprofundar Um pouco mais no aparelho Ah um botão Que faltou dizer É esse aqui ó Que é o que abre Todos os aplicativos Ok ó Olha aí que bacana Lembra que eu mexi Na câmera Por último No telefone No contatos E na mensagem Tá aí ó Tá tudo aí Ah eu quero voltar Na mensagem Vem e clico Aí eu aperto Para abrir todos novamente Telefone Todos novamente Ah mas eu quero voltar Na tela inicial Aperto o home Beleza Tá dada a dica Então Parte de baixo E a lateral Olha só o volume ó Volume menos Volume mais E o power Só para desligar a tela E para ligar a tela Novamente Beleza Já tem uma base De como que mexe No aparelho Próximo passo aí Próximo vídeo A gente vai mostrar Mais detalhes Sobre os aparelhos aí Beleza Se inscreve no nosso canal Logo vem a parte 2 E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu